Era uma vez, em uma pequena casa na floresta, a mamãe cabra e seus cabritinhos. Eles viviam uma vida feliz. Os cabritinhos eram muito bonitos. Todos eram como brinquedos. A mamãe cabra, como todas as mães, amava muito seus cabritinhos. Ela os protegia de todos os animais selvagens da floresta. Um dia, antes de sair de casa para procurar comida na floresta, ela chamou seus cabritinhos ao lado dela e disse Meus queridos filhos, eu vou para a floresta. Não abram a porta para ninguém. Muito cuidado com o lobo, ele é muito inteligente e tentará enganar vocês. Então, como vamos reconhecê-lo? O lobo tem a voz áspera. Eu tenho a voz doce. Tenho certeza que irão reconhecer. Antes de partir, a mamãe cabra lembrou-se de outra coisa. Ah, mais uma coisa. Os pés do lobo são pretos e os meus pés são brancos. Não se preocupe, mamãe. Podemos nos proteger. Pode contar com a gente. Quem é? Cabritinhos, abram a porta. Sua mãe está aqui. Trouxe comida para todos vocês. Mas os cabritinhos reconheceram a voz áspera do lobo imediatamente. E sem abrir a porta, eles gritaram. Você não é a nossa mãe. É, a voz dela é mais doce e mais bonita. Você é o lobo que quer nos enganar. O lobo ficou muito irritado porque não podia enganar os cabritinhos. Então ele foi até uma loja, comprou um grande pedaço de giz e comeu. Agora sua voz parecia muito mais suave. Então ele voltou para o chalé e bateu na porta. Dessa vez o lobo começou a falar com voz suave. Meus cabritinhos, abram a porta. É a sua mãe. Eu trouxe comida da floresta para todos vocês. Ouvindo a voz suave do lobo, os pequenos cabritinhos achavam que realmente era a mamãe dessa vez. Quando eles estavam prestes a abrir a porta, um deles gritou. Espere, espere! Olha os pés embaixo da porta! Quando os pequenos cabritinhos olharam debaixo da porta, viram os pés escuros do lobo. Então eles gritaram novamente sem abrir a porta. Não abriremos a porta para você! Os pés da mamãe não são pretos. Eles são brancos! Você é o lobo! Muito furioso, o lobo foi embora. Dessa vez ele foi à padaria. Quando o padeiro viu o lobo na frente dele, ficou muito surpreso. Eu sou vegetariano agora, então vou comer só massas de agora em diante. Você poderia me dar um pouco de farinha? O lobo saiu da padaria com um pequeno saco de farinha. Quando ele chegou perto da cabana, ele abriu o saco e derramou toda a farinha nos seus pés. Agora, seus pés eram brancos. O lobo teimoso bateu na porta pela terceira vez. Meus cabritinhos, abram a porta! É a sua mãe! Trouxe comida para todos vocês da floresta! Primeiro, mostre seus pés, então saberemos que é a mamãe! O lobo mostrou seus pés com farinha. Quando os cabritinhos viram os pés brancos, acreditaram que era sua mamãe e abriram a porta. E o que eles viram? O lobo estava parado ali mesmo, diante deles! Os cabritinhos não sabiam o que fazer. Eles começaram a correr, gritando. Não percam seu tempo, eu vou pegar todos vocês. Uma das cabritinhas foi debaixo da mesa. O outro, para a cama. A terceira entrou no chaminé. O quarto ficou escondido na cozinha. A quinta entrou no armário. A sexta se escondeu atrás da cortina. E o sétimo filho entrou dentro do relógio gigante da parede. Mas o lobo inteligente foi rápido. E um a um, pegou todos eles onde estavam escondidos. Venham aqui, não corram. Eu vou pegar todos vocês. Parem! Ah! Corram, corram, corram! O único que ele não conseguiu encontrar, era o que estava escondido no relógio. Ele já estava cheio, então desistiu de procurá-lo e saiu. Havia um grande quintal um pouco mais longe da casa. O lobo estava deitado debaixo de uma árvore no quintal e pegou no sono. Pouco tempo depois, a mamãe cabra voltou para casa. Quando viu a porta aberta, ela soube que algo ruim tinha acontecido e começou a gritar. Ai, meus filhos! Quando ela entrou na casa, ficou chocada. As mesas e cadeiras estavam de cabeça para baixo. Cortinas foram rasgadas. As camas estavam bagunçadas. Os travesseiros e os lençóis estavam todos no chão. A mãe cabra procurou por seus cabritinhos. Ela começou a gritar seus nomes. Um a um. Mas ninguém respondeu. Finalmente, chegou a hora de chamar o último nome. Só então, ela ouviu uma voz. Eu estou dentro do relógio da vovó, mamãe! A mãe cabra correu para o relógio do vovô e pegou seu filho. A mamãe cabra e o cabritinho se abraçaram. O cabritinho começou a contar a história, chorando. O lobo se disfarçou e pensamos que era você e abrimos a porta. O lobo comeu todos os meus irmãos. A mamãe cabra estava muito triste. Ela chorou muito. Com apenas um dos filhos restantes, ela saiu e foi para o quintal. Depois de um tempo, viram o lobo dormindo debaixo de uma árvore. Ele roncava tanto que até os ramos da árvore balançavam. A mamãe cabra observou o lobo por um tempo e ela percebeu que dentro de sua barriga alguma coisa se movia. Ah, meu Deus! Será possível que os meus cabritinhos ainda estejam vivos? Então, ela teve um plano. Filho, me traga uma agulha, um fio e uma tesoura. Quando o filho estava correndo para casa, a mãe cabra pegou seis grandes pedras do chão. Depois de um tempo, o cabritinho voltou com uma agulha, fio e a tesoura. A mãe cabra cortou o lobo com a tesoura. Ela imediatamente viu uma de suas pequenas cabras e as outras começaram a aparecer uma a uma. Todos estavam saudáveis. A mãe cabra não podia se conter de tanta alegria. Todos os cabritinhos abraçaram sua mãe com alegria. Mamãe! Mamãe! Nós te amamos muito, muito, muito! Todos estavam cheios de alegria. Ah, meus cabritinhos! Vocês estão a salvo! A mãe cabra colocou as pedras que ela coletou cuidadosamente dentro do lobo. Então, ela costurou a barriga com a agulha e o fio. O lobo estava dormindo tão profundamente que não sentiu nada. Ele nem se moveu! A mãe cabra e seus cabritinhos rapidamente escaparam. Quando o lobo acordou, sua barriga estava doída. Pensou para si mesmo que era porque ele comeu muitas cabras. Como a sua barriga estava cheia de pedras, ele ficou com muita sede. Foi até a beira do rio para beber um pouco de água. Mas quando ele estava andando, as rochas ficavam se mexendo. Sinto minha barriga tão pesada e cheia. É como se todas as cabras que comi se transformassem em pedras. Ele queria se ajoelhar e beber um pouco de água. Mas devido às pedras tão pesadas, ele perdeu o equilíbrio e escorregou na água. Ah! Ajuda! Ajude-me! Estou me afogando! Me ajude! Ele gritou por ajuda, mas ninguém o ajudou. Ele não podia mais aguentar o peso das pedras e afundou nas águas profundas. Quando viram o que aconteceu, mamãe cabra e os cabritinhos correram para o rio. Eba! O lobo está morto! O lobo está morto! De mãos dadas, todos começaram a dançar e a brincar. A partir desse dia, a mamãe cabra e seus sete cabritinhos tiveram uma vida tranquila e feliz em sua casa na floresta. Eu conheço uma vizinha que comprou uma galinha que parece uma sardinha enlatada. Ela tem pernas de arame, porque sempre está com fome e a pobre está toda depenada. Põe os ovos pela sala e também pela cozinha, mas nunca os põe no puleiro. A galinha magricela é estranha de se olhar. A galinha magricela está louca de pedra. A galinha magricela, que bota um e bota dois e bota três. A galinha magricela, que bota quatro, bota cinco e bota seis. A galinha magricela, que bota sete, bota oito e bota nove. E onde está essa galinha? Deixa que a pobrezinha finalmente bote dez. Eu conheço uma vizinha que comprou uma galinha que parece uma sardinha enlatada. Ela tem pernas de arame, porque sempre está com fome e a pobre está toda depenada. Põe os ovos pela sala e também pela cozinha, mas nunca os põe no puleiro. A galinha magricela é estranha de se olhar. A galinha magricela está louca de pedra. A galinha magricela, que bota um e bota dois e bota três. A galinha magricela, que bota quatro, bota cinco e bota seis. A galinha magricela, que bota sete, bota oito e bota nove. Onde está essa galinha? Deixa que a pobrezinha finalmente bote dez. Os pintinhos dizem piu, piu, piu. Quando sentem fome, quando sentem frio. A mamãe galinha vai buscar o milho e trigo. Prepara a comida e os cobre de abraços. Embaixo das asas, bem aconchegados. Até o dia seguinte, dormem os pintinhos. Os pintinhos dizem piu, piu, piu. Quando sentem fome, quando sentem frio. Quando sentem frio, a mamãe galinha vai buscar o milho e trigo. Prepara a comida e os cobre de abraços. Embaixo das asas, bem aconchegados. Até o dia seguinte, dormem os pintinhos. Meu burrinho, meu burrinho, tá com dor de cabeça. E a médica lhe deu uma toquinha grossa, uma toquinha grossa. O burrinho tá doente. Meu burrinho, meu burrinho, tá com dor de ouvido. E a médica lhe deu xarope de canela, xarope de canela. Uma toquinha grossa, o burrinho tá doente. Meu burrinho, meu burrinho, tá com dor de garganta. E a médica lhe deu um cachecol branquinho, um cachecol branquinho. Xarope de canela, uma toquinha grossa. O burrinho tá doente. Meu burrinho, meu burrinho, tá com dor no coração. E a médica lhe deu água com limão, água com limão. Um cachecol branquinho, xarope de canela. Uma toquinha grossa, o burrinho tá doente.